Fala, família Brasfuteira! A partir desse vídeo, família, irei iniciar uma série com 5 vídeos curtos para te ajudar de uma forma simplificada a escolha dos seus titulares por posição, tá? Para iniciar uma partida no Brasfoot. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, se não é inscrito, seja bem-vindo e vambora! A gente sabe que montar um bom elenco no Brasfoot nunca foi fácil, né? A gente precisa encontrar os melhores jogadores para cada posição do time, para então adaptá-los a uma formação nas partidas, em determinadas partidas, né? Assim, temos de nos preocupar com questão de força, questão de idade, a posição e também o lado. E um dos fatores, claro, mais importantes que a gente não pode esquecer, que são as características. Para isso, é preciso analisar atentamente as características dos jogadores para combiná-las com a boa formação. Bom, nesse primeiro vídeo, eu vou analisar aqui as características dos laterais, me baseando na básica e mais simples formação, tá família? Que é o 4-4-2 normal e padrão que a gente conhece, tá? Tanto da vida real, como aqui do nosso Brasfootão. Se tratando dos laterais, família, junto ali com os zagueiros, compondo aquela linha de defesa ali, é um dos setores mais importantes do time, tá? Quando a gente se trata de características, na maioria das vezes, principalmente para o nosso caso aqui, que a gente está falando no vídeo aqui, que é sobre o 4-4-2 padrão e básico do futebol. Tenha sempre laterais ofensivos. É claro, você não vai abrir mão dos seus laterais defensivos, caso você prefira jogar com eles, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas boas combinações de característica para os titulares dessa posição, caso você for escalar aí para determinada partida no seu Brasfoot. Fica de olho aí. Então, rapaziada, a gente tem 4 combinações aqui de características diferentes para os seus laterais aí, para você estar aplicando na sua jogatina, para você estar aplicando aí no seu Brasfoot. A primeira delas, que é a mais aconselhável, que eu deixei em destaque aí, ó, coloquei mais aconselhável, é velocidade de cruzamento junto com cruzamento e finalização. Formação, obviamente, como eu falei para vocês aqui no meio do vídeo aqui, a gente está se tratando de laterais com características ofensivas, mas é claro, obviamente você não vai abrir mão de um lateral mais defensivo, que não apoie muito o ataque, tá, família? A gente está pegando como padrão aqui, como base, como eu falei para vocês, a formação 4-4-2, tá? Aquela formação padrão, dois atacantes, dois meios, dois volantes e uma linha de quatro na defesa com dois zagueiros e dois laterais. Simples assim. A segunda, segunda combinação seria velocidade de cruzamento e cruzamento e passe também, que é muito ofensivo, até porque se tratando de laterais, a gente sabe que a característica primária é o cruzamento, tá? Principalmente cruzamento e velocidade ou velocidade de cruzamento. A terceira aqui, combinação, seria velocidade de passe, que já não tem como característica principal cruzamento, e cruzamento e finalização também, que continua sendo em um lateral bem ofensivo, tá? Tanto do lado esquerdo como do lado direito, tá, pessoal? A questão do lado aí não interfere em nada. E a quarta combinação e última nossa aqui é velocidade e finalização mais cruzamento e velocidade, é claro. A gente tem várias e várias combinações, mas mais uma vez eu digo, repito, aqui é para a questão de laterais ofensivos, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E a gente sabe que o jogador canhoto no brassfoot, ele se dá bem tanto do lado esquerdo, do lado de origem, como também do lado direito, tá? Sendo improvisado ali, ele funciona bem da mesma forma, diferentemente você colocar um jogador destro na posição esquerda, na posição de canhoto. Não vai funcionar corretamente, não vai funcionar tão bem. Beleza, família? Então esse foi um breve, um videozinho muito rápido aqui, explicando um resumo aqui, como é que funciona a combinação de laterais ofensivos na formação 4-4-2, tá? E além de analisar as características, pessoal, lembrando, é importante prestar atenção também nos outros aspectos para montar e entrosar um bom time. Claro, a gente tem que entrosar, a nossa obrigação no brassfoot, o nosso dever é entrosar aqui para a gente ganhar títulos, ganhar jogos, né? Então é isso. Bom, o video de hoje foi esse, essa foi a nossa primeira análise aqui, nosso primeiro video. Espero ter ajudado você de alguma forma. Comente, deixando sua opinião e suas dicas de características. No mais é isso. Meu muito obrigado a você mais uma vez. Até o próximo video-conteúdo. Aquele abraço, saudações a venegras e valeu! Tamo junto!